Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil em Abre Campo realizaram o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão nas cidades de Pedra Bonita e Santa Margarida. O objetivo é recolher indícios da participação dos suspeitos no crime investigado referente à divulgação e compartilhamento de imagens íntimas de um adolescente. Com material arrecadado durante as buscas, serão analisados e verificados se há indícios de conteúdos ilícitos alusivos à investigação, né? Lembrando que compartilhar imagens íntimas é crime punível de reclusão de 1 a 5 anos. É insta-salientar, como diz a gente lá no direito, pra você que tá acompanhando o Balão Geral, o pedido da foto íntima, ele chega tão singelo, ah, manda, só uma fotinha, aproveita que seu pai tá dormindo, sua mãe tá dormindo, manda, ninguém vai ver não. Manda de visualização única. Aí depois, começa a fazer chantagem, a vender a imagem da pessoa. Basta lá. Tchau. Tchau.